Quando fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A chama continua No ar, fogo vai deixar a semente A gente ri, a gente chora Ai, 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 a gente chora Fazendo a noite parecer um dia Faz mais, depois vais acordar cantando Pra fazer acontecer Verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém verá o sonho que eu sonhei Um sorriso quando acordar Pintado pelo sol nascente Eu vou te procurar Na luz e cada olhar mais diferente Tua chama me faz virar um astro incandescente Teu amor faz cometer loucura Faz mais, depois faz acordar chorando Pra fazer acontecer Pra fazer acontecer Verdades e mentiras Faz crer, faz desacreditar de tudo E depois, depois do amor Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei Só você, meu amor Ninguém, ninguém verá o que eu sonhei 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 Obrigado.